Oi bebês, tá tudo bem? Antes de você começar a assistir esse vídeo... Nossa, tudo bom, gosto assim Tudo bom, gente Então antes de você começar a assistir esse vídeo Eu peço que você se inscreva aqui no canal Vamos chegar a uns 3 mil inscritos Vamos ser amigos Best friends, forever Two one Alone Alone, tudo isso Deixa seu like que o vídeo tá babado E deixa seu comentário também Pra um vídeo que você queira diferente O vídeo de hoje eu vou falar Sobre essa gracinha aqui Que é o diluidor da face beauty Qual que é a função de um diluidor? É diluir Tudo bom Então, gente Na verdade a função de um diluidor É diluir, mas Vamos dar um exemplo Se você tem um batom muito hiper mega Blaster seco dentro da sua casa E você gosta muito dele E você quer muito usar Você vai pegar Umas gotinhas Desse negocinho aqui E ele vai se dissolver E deixar de ser Tão mate assim E você vai conseguir usar ele Tranquilamente Tá? A embalagem do produto é assim Ela é toda bonitinha Toda make Tudo bom Parece de piru, né? Tudo bom Eu comprei ele Naquela loja Maravilhosa Da Igor e Hugo Aqui no... Uh! A tela vai estar passando Eu paguei Na verdade Ele está em torno De 16 reais 15 Por aí Por aí De uns... Vamos supor De uns 10 a uns 16 reais Vocês vão achar ele Tá? Ah... Ai gente O que falar? Eu estou lendo Será que é? Tá Na aplicação dos produtos cremosos E recuperação de produtos secos Pode ser utilizado Em delineadores, corretivos, bases, batons e etc Modo de usar Agite antes de usar Aplicar gotas do produto E misturar até que fique consistente A consistência desejada Então... Antes de começar o vídeo Eu vi o vídeo dele Na verdade não era eu que estava vendo A minha mãe Porque tipo... Eu sou uma negação pra ver os youtubers Eu tenho muito youtuber no meu coração Mas... Gente... Na correria de... Editar vídeo Editar fotos Se programar Eventos e aquilo Acabo não assistindo Enfim Minha mãe estava assistindo Saí do meu lindo quarto Belo maravilhoso Fui para a sala Estava a Blu na Lima Falando sobre este produto Certo? Assisti a resenha dela Me interessei Falei Ah... Diferente Produto diferente Uau Vamos comprar e testar Ela falou maravilhas do produto Testou Eu vi ela testando Eu vi Eu assisti o vídeo É verídico Porque ela testou Mas... Hoje Antes de trazer esse produtinho Para cá Para gravar Minha mãe falou Por que não vamos testar Antes de chegar lá Né? E aí testamos Então... Assim... Em alguns produtos ele funcionou Em alguns produtos ele não funcionou E eu não gostei tanto da textura Que ele deixou os produtos Tá? Eu já estou adiantando o vídeo inteiro Mas é a realidade Eu vou testar Eu vou testar aqui Para vocês Uma base Um rímel Uma sombra Que eu tenho aqui Cremosa Da Marchette Toque de natureza Tuto pão Tá orgulhoso Opa Tuto pão Olha o que eu fiz Com a sombra Eu acabei de tirar o nome Mas tudo bem Enfim Eu acho que Inclusive Isso aqui que aconteceu Foi desse Tuto pão Esse de lido E olha como é Que está a minha sombra Tuto pão Interessou demais Né Marchette? Toque de natureza Ah Tuto pão E tem um batom líquido Aqui na verdade Vários E batons É Embala seco Tá? Eu trouxe muitos Mas eu acho que eu vou Testar Um só de cada Para não ficar um vídeo Tão longo assim Para vocês Já que eu realmente Já sei o resultado Eu vou usar essa base aqui Pera aí Que ela estava tampada Que eu tive que recomeçar o vídeo Que eles podem Vou usar essa base aqui Que ela é uma base Da Oboticário Em parceria com a Capricho E ela é uma base Super e mega cremosa Não é uma base boa Para você fazer um acabamento Na pele Porque ela acaba Marcando demais A sua pele Então ela é uma base Muito, muito, muito cremosa E o que eu quero? Diluir ela Né? Para ela ficar Com um acabamento Mais bonitinho Que a gente consiga Fazer Então aqui Essa é a base Ó Finalmente Eu consegui fazer Uma coisa certa Com a base Eu sempre faço Uma coisa Caga E ó E ela é bem difícil Para espalhar Porque ela acaba Falhando Tá? Eu posso Lentar a minha mão aqui Eu vou pingar Outra gota Dessa base Aqui Vou 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 Passar Vou Passar Vou pingar Só uma gota Para motivos de Como eu pus Pouca base Eu acho que Se eu pingasse Mais de uma gota Ia sair Tipo Tudo bom Então não ia dar certo Então eu vou pingar Aqui uma gota Ó E eu vou misturar Com o dedo Mesmo Para a gente ver Ó Ele realmente Dilui A base Eu ainda não tinha testado Eu testei com Com esse daqui Em um batom Que não deu muito certo Por sinal Mas a base Eu ainda não tinha testado Mas ela deixa Um acabamento Muito bom Gostei até Da base Eu gostei Gente Da base Eu aprovo 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 Usem a buzinha Realmente diluiu Deixou Tirou aquela textura Grossa E fez com que O Fez com que Não ficasse tão falhada A base Eu gostei Na questão da base Aí eu queria saber Uma questão Ah Uma coisa muito importante Para você usar Esse diluidor Na área do rosto Como corretivo Base Essas coisas Vocês tem que Selar com pó Porque esse diluidor É como Qualquer outro diluidor Que você for pegar Na mão É porque Esse diluidor Seria uma versão Barata De outros diluidores Que tem por aí Tá? Que os diluidores São tipo Pra mim é caro Né? Pra todo do real Tá caro Enfim Diluidor Super caros Então Seria Uma boa Esse diluidor Funcionar com tudo Tá? É Enfim E você vai ter que Selar com pó Por causa que Ela acaba ficando Um aspecto Muito oleoso Muito oleoso E Se vai acabar Brilhando Ou vai Esse batom Esse batom Da Queen Que vocês sabem Que são super secos São os batons Mais secos Da vida Vou passar aqui Primeiro Pra vocês verem Ó Ele tem até Uma dificuldade De passar Tá? Tô 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 Que cor é Essa? Nem sei Eu sabia Que eu tinha isso Já está sacudidinho E O melhor O melhor jeito De você usar É aplicando mesmo Aqui na 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 coisa Aí você vai Espalhar um pouquinho Tô 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 Ele Dilui Deixa muito mais fácil De você Realmente passar Do que Se fosse Tipo O batom Naturalmente Porque ele é muito seco Muito difícil de passar E ele deixa mais Facinho de passar Mas aí o problema É que Eu testei O batom na boca E esses batom mate Geralmente eles secam E ele não secou De jeito nenhum Algum Com a curva nenhuma Tá bom? Então Eu não gostei por esse motivo Eu gosto de batom que seca Batom que preguina na boca Fica lá Entendeu? E esse batom Ele não secou Vou fazer com esse aqui Que você nem escuta Opa Ele tá tão seco Que você nem vê Nada Ele é da Queen Mas o problema é que eu usava Tanto ele Que saiu o nome E quando o batom Está assim É preferível que você Pingue direto na bala Já Na bala Tô 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 Esse é sono Gente Você sabe que eu era Sandra Vai ser umas 5 da minha Agora são 5 e 40 5 e 40 da manhã E a gente aqui Tá acordado Desde Quando acordou Então eu vou pingar Uma gota 2 3 Não tem que ter escutas Porque é muito batom Não sei como é que a gente faz agora A bala Deixa eu Olha gente Olha Pera aí que milagre Foi feito no mundo Olha aqui Vocês viram Vocês viram Como eu mostrei pra vocês Que não tava nem Fazendo barco Tava tão seco Que negócio na penheira Tá já saindo Tá já saindo Agora eu não sei Como ficaria Eu acho que Colocaria umas Duas gotinhas E ficaria maravilhoso Tá Ficaria maravilhoso Mas aí A pergunta Que não quer calar Você que já usou Me diz Diz aqui pra mim Nos comentários Se você usou Num batom Mate Assim Que é super mate Porque os batons São o extremo do mate Passa de ser mate Entendeu Ele passa do limite Do mate Entendeu Você tá entendendo Então me diz aqui Nos comentários Se você já usou E Quando você passou Na boca O seu batom secou Tudo quanto tempo O batom realmente secou Tá bom Comentem aqui pra mim E o último produtinho Não Por isso menos importante Que sim É o hotel da quem? Da quem? Não é da quem não É da quem não É da quem gente É da Queen Os dois são da Queen Ambos São da Queen A gente voltou Eu tô com fome É Aí Esse daqui Power Efeito boneca Tá Que é o rímel Da minha vida Gente Eu amo esse rímel Com cílios postiços Cílios postiços Namorando Desnamorando Ai eu quero esse rímel Pra minha vida Pra sempre Dá eles One Stock Pra mim Agradeço Então gente Eu vou testar aqui Diretamente Dentro do líquido Primeiro eu vou mostrar Pra vocês Como é que tá A situação do rímel O rímel Tá exatamente assim Mal sai E ele tá tão grosso Tão grosso Tão grosso Que ele chega ao seu Escreme do grosso Bati bastante Vocês viram Eu achei que foi Tão bom O resultado Vou pegar mais Três gotinhas Pra gente ver Porque esse rímel Realmente ele está seco Ele está uma bosta Da bosta Da bosta Como é que você está fazendo Estou fazendo outra coisa Estou misturando Aqui Bem misturado Pra depois Vocês falarem Eu achei que isso Deu uma boa melhorada Em partes Eu gostei Em partes Em partes Não temos Não temos mais nada Temos Mas isso aqui Eu queria muito ver Isso aqui eu preciso De um pincel Porque ele fala Pra mexer bem Tudo que você for Pôr Tudo que você Colocar o diluidor Mexa bem Vou arranjar um pincel Aqui pra gente conversar Voltemos Com a programação Então estamos aqui Vocês viram A situação Disso aqui Não é meu povo Está todo mundo Os telespectadores Consegui falar Os telespectadores Estão todos aqui Ansiosos Por isto Está assim Vamos lá gente Vamos fazer um Um pote Vou pegar Uma Dua Diga Acho que mais quatro Cinco Mais quatro Cinco Faz um leitinho Estou mexendo bastante Como ali No rossom Fala Para mexer Fica roda Quando eu testei O meu da minha mãe Eu precisei esperar um tempo Para absorver Para ele realmente Ficar a forma do produto Quando eu testei O meu da minha mãe Ele não deu um negócio imediato Porque por imediato Ele fica assim Ele fica parecendo um gloss Ele não pega direito Inclusive me pareço o pincel Aqui Sou uma amiga Eu me conheço Tem que esperar Ele vai absorver Porque ele fica parecendo Um pastinho Um pastinho não Que parecendo um treco Aí que se enfia na boca Tudo bom Estou agradecendo Ele não vai te dar um resultado De imediato Está começando a pegar Começando a pegar Pode colocar o que vai dar Me viu ali Estou bem Estou começando a pegar A gente não começa a pegar Nunca começa Eu sei que o da minha mãe Depois de uns 5 minutos Não 5 não Estava me arrumando Para vir para cá E aí ele vai para onde? Para cá Para o estúdio Para o estúdio Tudo bom Porque por enquanto é uma cortina E um pisca-pisca E... Estava me arrumando Para vir para cá Aí ele resolveu pegar Depois de um bom tempo Mas quando você quer Você quer uma coisa de imediato Uma coisa para agora Vem Nossa E não foi assim E não foi bem assim Como vocês podem ver Não é essa maravilha toda Que eu escuto Batons líquidos Seu comentário Acho que é isso Compartilhe Compartilhe É isso Dois beijos E até a próxima Tchau E eu sou a Indaiá